Karma, 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 que a gente ainda vai falar muito de karma. Senta aqui, lá vem a história. Bem-vindos a mais um curso pessoal. Namaste. Respira. Tome consciência do seu corpo. Tome consciência do ambiente. Observe o peso do seu corpo deitado sobre o chão. Na inspiração, a barriga sobe. Na expiração, a barriga desce. Quando o ar entra, a barriga sobe. Quando o ar sai, a barriga desce. Observe o prana pulsando dentro do seu sistema. Inspira. Expira. Consciência na ponta dos pés. Consciência no tornozelo. Consciência no tornozelo. Consciência no tornozelo. Valor. Consciência. Consciência na região dos joelhos. Consciência na região dos joelhos. Consciência na região das coxas. 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 Sol. Amo. Respira. 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 Consciência na região acima do umbigo. Sol. Calma. Inspira. Respira. Consciência na região cardíaca. Sol. Calma. Respira. 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 Consciência na região da garganta. Graças e ombros. Sol. Am. Respira. 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 Consciência na região do rosto. Sol. Dois. Am. Respira. 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 na cabeça e no topo da cabeça Sol Amor Inspira E expira Todo este corpo É manifestação do divino Parte do divino Sol Amor Respira Respira Toda e qualquer sensação e emoção Pensamento São plenamente divinos Consciência Na região da base da coluna Respira 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 E mantenha a consciência Na região da base da coluna Vejamos um pouco abaixo da coluna A região da base da coluna A região da base da coluna Sensações, emoções e sentimentos Pensamentos Plenamente divinos Olvidos Sol Som Come Sol Come E Som Sos Consciência um pouco acima da base da coluna, de 4 a 5 dedos acima da base da coluna, próximas regiões genitais, tanto no seu corpo, quanto acima do seu corpo, quanto abaixo do seu corpo. Presença nessas regiões. Inspira, respira. Região dos genitais, um pouco à frente, um pouco para o chão. Todas as emoções, sensações, pensamentos plenamente divinos. So... Am... Am... Conta um pouco para baixo do corpo, para a terra. Consciência na região. Acima e abaixo, na frente e atrás do bumbum. Am... 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 Vejão um pouco acima, na frente, no centro do tórax, nas costas, abaixo, para a terra. Amém. Todas as emoções, pensamentos e sensações, confortáveis e desconfortáveis, plenamente divinas. Sol. 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 Vejão um pouco a frente e atrás da garganta. Para o teto e para a chama. Sol. 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 Sou Am Plenamente divinas Agradáveis e sagradáveis Agradáveis e sagradáveis Agradáveis e sagradáveis Agradáveis e sagradáveis Um pouco à frente, da região terça, um pouco atrás. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Um. 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 Um.